Ah, eu tenho que conseguir acertar bem no meio, certinho! Boa! Opa galera, aqui é o Nona Play, sejam bem-vindos a mais um episódio de Machima de Portal! Estou aqui treinando a minha mira com esse arco aqui, pode ser tanto pra qualquer tipo de mira, isso aqui vai ser muito útil pras minhas viagens. Bom galera, hoje eu tô querendo ir no mundo do Apocalipse Zubi, já que eu tô testando aqui as minhas habilidades de mira, então o melhor lugar seria ir em algum lugar bem difícil de ir, né? Mas antes de mais nada, você que tá assistindo esse vídeo e ainda não se inscreveu no canal, clica aí em inscrever e também gente, já vai deixando aquele likezão se você gosta bastante de zumbi e também gosta bastante dessa série de portal e me siga nas redes sociais, tá aparecendo tudo aí, Twitter, Facebook e Instagram, quanto que eu apresento de vocês por lá. Bom, lá vai eu, lá vai eu, lá vai eu, abrir aqui esse portal, eu vou deixar aqui as minhas coisas, depois eu pego e coloco no local. Bom, peguei aqui os meus ingredientes, lã verde, vou colocar aqui nas partes principais, lã vermelha, aqui eu coloco 1, 2, 3, aqui desse lado também, 1, 2, 3 e fecho com lã vermelha aqui e mais lã verde pra cá, beleza, fiz aqui o meu portal, agora coloco aqui o meu balde mágico, por favor relógio e me leve para o mundo do apocalipse zumbi, ai que medo, ah, eu acho que eu consegui chegar, que isso daqui, tem um modo de zumbi e agora que eu faço não tem nada comigo, eita, um carro andando sozinho, moço me ajuda por favor, Vou ajudar, vou ajudar, calma aí, ainda bem que você chegou a tempo, eu tava aqui, tem alguma coisa pra você me dar pra eu te ajudar? Tem sim, calma aí, deixa eu matar esse zumbi, corre, porque senão vai acontecer alguma coisa, isso, vai, 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 boa, Boa, toma essa, seu zumbi, toma, 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 aí, obrigado, por nada, o que aconteceu aqui nesse lugar, por que que tá tendo um monte de zumbi? É porque, espalhou um vírus, e, pra cidade toda, e aí eu vim pedir pra minha filha se salvar num lugar bem mais alto, Sua filha? Você se perdeu na sua filha? Sim, e eu não sei se ela se salvou ou não. Um lugar alto, você acha que é por aqui? Deixa eu ver, um lugar alto por aqui, por enquanto, Ah, tem uns prédios ali, será que é? Não sei se ela tá lá ou não. Poxa vida, você quer que a gente passe ali? Olha o tantão de zumbi aqui. Sim, tem que passar. Poxa vida, me dá alguma coisa aí, porque senão eu não vou conseguir te ajudar. Ai, tem outro zumbi aqui! Vai rápido, vai rápido, me passa aí, me passa aí pra eu poder te ajudar, senão vai ser complicado. Aqui, agora, no momento que eu não tenho... Vai, vai, pega aí, enquanto eu tô desviando a atenção dele aqui. Ai, cuidado pra você... Ai, rápido. Vem, vai, me dá, me dá, me dá, me dá alguma coisa, senão... Vem comigo, vem comigo. Quê? Vem comigo. Tem nada pra me dar, não? Não, agora, no momento, é que não. Não! Como é que eu vou... Vem, vem. Tem, tem alguma passagem aí? Tem. Olha. Vem, olha esse baú aí, que eu vou matar aí. Ó, tem um baú. Ah, beleza, tem um monte de coisa aqui. Ótimo. Peraí, deixa eu colocar aqui uma roupa. Ai, 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 vou ter que te ajudar. Hum, deixa eu colocar aqui as coisas pra cá, beleza. Vai, vai, vai. Toma essa. Toma. Isso, me ajuda. Isso, perfeito. Isso, isso. Vamos lá, hein. Vamos lá. Ai, ataca o máximo. Opa, ai, para aqui. Você tá me matando, ó. Só daqui. Ui. Essa faquinha é muito ruim. É melhor eu usar isso aqui. Eu tô sem munição. Vai, me ajuda. Amém. Dá a cobertura. Vou, vou. Ai, tem outra aqui atrás. Vem, vem pra cá, vem pra cá. Vamos agilizar, porque se a gente ficar matando todos assim desse jeito, acho que vai ser meio complicado. Acho bom a gente ir pra um lugar mais alto aqui, hein. Sim, sim. Senão a gente vai acabar morrendo. Deixa eu ver aqui. Olha, tem um zumbi ali em cima. Vou tentar te ajudar aqui, hein. Não fica perto deles, não. Ai, todo mundo tá atrás de você. Ah, já sei. Aproveita esse momento e vem pra cá, vem pra cá. Eles estão tudo aí. Eles são lentos, acho que dá pra gente avançar aqui. Sim, dá mesmo. Vem, 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 vem. Olha, eu tô conseguindo vir aqui de boa, mas cadê você? Não se afaste, não. Olha, tem um bicho vindo aqui atrás de mim. Me ajuda. Oi. Ai, tá aqui. Tá cheio aqui. Não, não, não. Sai. Ai, ai. Eu tô ruim de mira. Eu tô ruim de mira. Me ajuda, por favor. Não, 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 não. Ele sobe. Ele sobe. Vem cá. Cadê você? Vou te ajudar, hein. Vem, vem. Ok. Vamos aproveitar. Vamos, vamos. Vamos aproveitar. Deixa esse cabelo deslumir aqui. Nossa. Deslumir, chave. Vem pra cá, vem pra cá. Pior que nem dá pra gente subir aqui que eles também sobem. Ah, tem uma porta aqui. Vem pra cá. Vem pra cima. Vem pra cima. Vem pra cima. Vem, vem. Vem, vem. Aí a gente atira neles aqui em cima. Cuidado. Você tem muita munição com você? Eu até que peguei bastante aqui. Uai. Onde eles estão indo? Ixi, começou a chover, hein. Vem pra cá pra esse lado aqui. Eu acho que isso é melhor, hein. Vem, vem. Vem. Vem, vamo, vamo, vamo. Atira, atira. Continua atirando. Atira desse lado aqui. Eu atiro desse lado aqui, tá? Nossa, tem um monte deles aqui. Tem muito, mas muito. Como é que a gente vai pro outro lado? Tinha que ter uma forma mais fácil. Vai, vai, vai. Já sei. Atira daqui desse lado aqui pra gente poder ir no prédio aqui. Aí fica mais fácil. Exato. Pera aí. Cuidado comigo aqui. Eu vou descer aqui um pouquinho. Sim, sim. Ó, acabou, acabou, eu tô repondo minhas munições aqui. Ó, tira. Isso, foi. Menos um. Ai, ai, ai. Tem algum aqui? Tem, tem, tem. Cadê? Onde? Não tô vendo nenhum aqui, não. Ó, a gente tá quase detonando com todos, hein. Acho que tem aí, é o último. Dá pra ver, ser tranquilo. Não, tem ali, ó. Tem mais ali. Cuidado! Vou aproveitar, corre, 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 corre. Vamos subir aqui. Vem, vem pra cá, sobe aqui. Vem, vem, vem. Isso, me segue, hein. Tô seguindo. Isso. Vamos lá, vamos lá. Eu vi essas vinhas, eu acho que seria interessante a gente subir nesse lugar, né. Pera. Muito interessante mesmo. Ah, vira pra cá, vira pra cá. Aqui, ó. Tem uma passagem secreta aqui, ó. Vem aqui. Ah, sim. Cuidado, hein. Ui, toma cuidado pra você não cair aí. Ai, tem zumbi aqui. Ui. Vem logo. Vem pra me ajudar. Cadê tu? Nossa, eu não tô achando essa passagem. Pera aí. Aqui, ó. Vem pra cá. Ai! Sai daqui, zumbi. Tem que subir aqui embaixo. Tenta subir aí de novo, vamos. Você consegue. Eu tenho certeza. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Aqui, ó. Vem pra cá. É só vir pra cá. Nossa, que tanto de zumbi que tá ali embaixo. Vai, vai, vai. Isso. Cadê? Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Vou te dar uma vida. Vou te dar uma vida. Ai, obrigada. Tá aí, usei. Quer mais? Não. Foi mal, foi mal. Será que ela tá por aqui? E aí? Qual o nome da sua filha? Ana? Ana! Você tá por aí, Ana? Ana! 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 Ah, você escutou isso? Sim, sim. Tem um zumbi aqui dentro. Será que ela tá pra cá? Parece que ela tá pra cá. Vem aqui. Tá, tá, sim. Eu escutei. Ah, mas eu acho que é pra cá. Não tenho certeza. Uhum. Matei. Matei o zumbi. Ah, achei a sua filha. Tá aqui. Ah, maravilha. Vem, vem, vem. Toma essa, seu zumbi. Cabeçudo. Ai, me sento. Isso. Não aguento mais tanto zumbi aqui na minha frente. Vem pra cá. Agora é a hora de salvar sua filha. Ela tá bem aqui. Opa. Pera aí. Consegui abrir. Ah, que bom. Ana, vem aqui. Vem aqui junto com a gente. Você vai levar ela pra um lugar seguro, né? Sim, sim. Vem cá. Eu tô indo. Aproveita agora que tem nenhum zumbi por aqui. Filha, que bom que você se salvou. Ana, vem, vem. Vem, não segue. Vai, aproveita. Vem, 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 vem. Cadê? Vem, 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 vem. Vamos logo antes que seja tarde demais. Você tem uma... Você tem luz na sua mão? Me dá também uma. Ai, tá vindo zumbi. Eu tô escutando passos. Manda logo. Vem, vem. Me dá uma luz aí. Me dá uma luz. Cadê aquela luz que tava na sua mão? Isso. Aqui. Me dá. Pra gente iluminar o caminho. Tá muito escuro aqui. Beleza. Vem, vem. Ai, aproveita. Vai, atira neles. Atira neles. Ajuda. Ai. Dá. Isso é. Ele voou. Ele voou. Foi pra longe. Boa. Vem cá. Ai, ai, ai. Tem mais um aqui. Uh, matei. Vamos descer aqui no mesmo lugar. Ou a gente tenta descer... Eu acho que pra Ana vai ser mais fácil a gente descer aqui nas escadas. Ah, vocês estão aqui, né? Beleza. Vem, vem. Vamos seguindo aqui. Me dá cobertura. Ai. Tem um monte de zumbi aqui. Me ajuda. Ai. Acabou a minha remunição. Isso. Nossa. Que demais. Ai. Ai, 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 ai. Ai. Acaba com ele logo. Você também tá recarregando? Ah. Isso. Vamos lá. Me segue aqui. Ai. Nossa, tem um monte de zumbi aqui. Cadê você? Me ajuda. Tira nele. Cadê você? De que? Eu tô aqui na sua frente. Tem um zumbi ali do outro lado. Deixa eu recarregar aqui. Beleza. Consegui recarregar. Vamos descer as escadas aqui. Vamos lá. Ai, ai, ai. Tem outro zumbi aqui. Tirando. Ai, recarregando. Isso. Descer as escadas de novo. É melhor a gente descer aqui. Porque sua filha não vai conseguir descer. É mais seguro. Isso. É mais seguro pra gente. E eu vou ter que depois voltar pro meu mundo, hein. Vou deixar vocês. Você pega o seu carro. E eu volto. Mundo, segura. Tem outro zumbi aqui. Aproveita. Vem cá. Tá carregando aqui. Calma aí. Calma aí. Vai, vai. Ai, boa. Toma essa, seu zumbi. Toma. Isso. Vamos quebrar isso aqui pra gente passar pra cá. Vamos. Ai, pera aí. Pera aí. Pera aí. Tem zumbi, vem. Me ajuda. Ele tá tentando me matar. Isso. Ah, tem um lugar pra gente passar aqui. Nem precisa. Nossa, mas tem tanto zumbi aqui. Eu nunca vi um lugar cheio de zumbi. Não é à toa que aqui o apocalipse zumbi, né? É. Vem pra cá, vem pra cá. Que eu já vou subir aqui naquele lugar onde eu falei pra você. Aqui vai ser mais seguro. Vou fechar até a porta. Vai, vai, vai. Sai daqui, zumbi. Isso, aproveitei. Vou te dar a cobertura aqui nesse lugar. Vai, vai, vai. Dá a cobertura. Vem pra cá que eu tô atirando aqui neles. Eu tô aqui fora. Tá cheio de zumbi. Aí. Sobe. Entra na porta. Entra na porta aí que ela vai te seguindo também. Vai, aproveita. Vamos lá. Vamos lá? Que a gente não tem munição suficiente pra matar tudo isso aqui não. Vamos, vamos, vamos. Corre, corre, corre. Ó, deixa eles aí, atira um pouquinho e vaza. Eles são lentos, então é mais fácil aqui pra gente. Vai, 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 vai. Corre, aproveita, aproveita. Ai. Tô ficando com fome aqui. Você tem alguma coisa pra me dar de comida? Tem. Tem, tem sim. Tá. Vem aqui, vem aqui que a gente vai ter que fechar esse portão aqui. Vamos lá. Corre, 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 corre. Isso. Vai, vai, vai. Passa, 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 passa. Isso, beleza. Isso. Aí. Ai, olha o zumbi atrás de você. Ai. Batei ele. Eu tô sem munição. Ah. Nossa. Essa é muito boa. Ok. Será que dá pra você seguir em frente aqui no seu carro? Pelo menos aqui tá mais seguro um pouco. Ou. Tem um zumbi atrás de você, mas aquele lugar ali era o apocalipse zumbi. Ai. Toma. Ae, zumbi. Acabei com ele. Oh, deixa eu falar uma coisa. Eu vou te dar aqui algumas coisas minhas, porque eu sei que se você vai precisar muito mais do que eu, eu vou voltar aqui pro meu mundo. Mas, é, você tem uma comida aí só pra comer aqui agora? Você tem alguma coisa pra, ah, você me deu? Beleza. Só vou comer aqui, porque senão eu vou, vai ser difícil eu voltar pro meu mundo. Ai. Isso. Obrigada. Toma aqui. Você tem alguma coisa que possa me dar pra lembrar de recordação? Claro, a minha arma. A arma? Ai. Qual arma? Essa aqui? Essa que eu tô usando aqui agora. Vai ficar com ela. Ah, mas, e se você precisar dela? Ah, eu tenho outro no carro. Pode ficar despreocupado. Tá, me dá aí, então. Toma. Muito obrigada. Nossa, que da hora. Agora tem uma arma muito passante. Entra lá no carro que eu quero ver vocês irem, que eu quero voltar meu portal. Pra me segurar, tem outro zumbi aí. Vai, mata esse zumbi. Mata ele. Detona com ele. Vai. Mata, mata, mata. Isso, boa. Vai, 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 eu junto. Aproveita e dá uma facada nele aqui. Vou dar uma facada mesmo. Vamos lá, vamos lá. Você tem recheio de sumir. Isso. O que aconteceu nessa cidade, eu não sei. Não sei, você vai ter que descobrir aí o que aconteceu, o que que infeccionou, deu essa infecção. Esse, sei lá, se foi vírus, o que que foi. Vai, entra aí. Corre, corre. Minha filha, entra. Entra aqui, filha. Isso. Vai indo. Bom, eu tenho que ir agora. Agora você tá bem mais segura aí com sua filha, hein. Se cuida, hein. Se cuida. Você principalmente. Um abração. Um beijão. Uau. Olha só, ganhei. Uma arma. Pompom. Não tem como, não. Não, não. Olha lá. Ele tá quietinho. Tá quietinho. Deixa ele quietinho pra lá. Isso aqui é só mais pra lembrança mesmo, porque eu não vou usar isso aqui, porque eu não posso usar. É coisa feia. Vou guardar aqui nesse lugar pra ficar de recordação. Aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse episódio de Machima de Portal, que eu pude conhecer o Apocalipse. zumbi e eu pude praticar muito a minha mira lá naquele lugar e ainda conseguir salvar a filha daquele cara. E você que ainda não deixou aquele likezão, deixa aí aquele likezão. Compartilha esse vídeo com seus amiguinhos. E também, se você não for inscrito no canal, se inscreva, clica no avatar aí à esquerda e assista os outros vídeos abaixo. Nos vemos no próximo. Um grande abraço e fui! E aí